Essa aqui é a praia de Lages, no litoral de Alagoas. Olha só que coisa linda, que praia que deserta. Os coqueiros, a faixa de areia e o mar. Eu vou até aquele, aquele ponto final lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pra chegar nesse ponto aqui, do aeroporto lá de Maceió, são aproximadamente duas horas de carro. A praia de Lages fica em Porto de Pedras, é Porto de Pedras, muito próximo de São Miguel dos Milagres. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um verdadeiro paraíso. O Brasil é um paraíso, né? São oito mil quilômetros de costa, de praia e cada praia é uma mais bela que a outra. Essa aqui não tem nada aqui, ó. Tem plantações de coco. Vou tentar chegar ali em cima para mostrar. Essa é uma fazenda de coco, né? Tá aqui. Um detalhe, hein? O coco aqui é docinho, docinho. Uma delícia. Morena Tropicana, eu quero seu amor. Ai, seu doutor. Ai, seu doutor. Ai, seu doutor. Se esse Brasil não fosse tão roubado pelos políticos. Isso aqui era para ser uma potência, cara. Se a gente não fosse tão roubado pela classe política. Que não estão nem aí para o povão. Um país lindo desse, ó. Terra fértil. Uma costa rica. Que legal. É um barzinho, ó. Que legal. Que legal. Deixa eu ver aqui com a Patrícia amanhã. Vou perguntar, na volta vou perguntar qual é a parada, eu quis dizer parada né, não tem nada a ver. Vou perguntar qual é o atendimento aí. E aí pessoal, estou curtindo a dois água aqui hein. Vou te falar, água de morna para quente. Acho que dá para cozinhar um ovo aqui nessa água. Vamos lá. 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 Vou desligar agora Já mostrei pra vocês um pedaço da Praia de Lages E espero que vocês venham aqui em Alagoas visitar Essa praia maravilhosa e que passa em dias inesquecíveis Gostou do vídeo? Se inscreva no meu canal Aperte aí o sininho pra ser notificado de novas publicações Dê aquele like E por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares Valeu! Um abraço a todos e muito obrigado Um abraço a todos e muito obrigado